Oi, meu nome é Diogo, esse é o ComentaristaTV e no vídeo de hoje, finalmente, um comentando produto e dessa vez é da Boticário, que é esse Body Express da LiliSense. Roda a vinheta! Bom gente, quanto tempo que eu não faço um comentando produto, que saudade que eu estava. Bom, confesso que eu enrolei bastante pra gravar, não vou negar, perdão, todo mundo que pediu. Mas, eis-me aqui, estou de volta, estou de volta pra gravar pra vocês, então vambora, chega de enrolação e é isso. No vídeo de hoje eu decidi trazer esse Body Express da LiliSense, que eu comprei na Black Friday. Eu amo a linha da LiliSense da Boticário, eu acho que é uma das melhores, tirando o Amexa Negra, que eu também amo. As duas linhas, Amexa Negra e LiliSense, são as linhas que eu mais amo da Boticário, que tem um cheiro bom, sabe, que você fica com um cheiro bom por mais tempo. E esse produto eu vi na Black Friday. Eu ia comprar o perfume, mas estava muito caro. Aí eu falei, ah, o que que se parece com o perfume? O Body Express, então vamos pro Body Express. É, eu não ia comprar o hidratante, porque eu já tinha ganhado o hidratante. Aí eu falei, eu vou ficar com dois hidratantes, então vou comprar um Body Express pra ver se é bom. E eu fui usando, inclusive, gente, comprei em novembro, hoje é fevereiro. E ó, ainda tem bastante, mas já está quase, quase no fim. Bom, vamos lá. Ele custou R$74,95. Ele custa R$74,90 no site da Boticário, mas eu paguei na Black Friday R$70,00, porque não foi um descontão, né, olhando agora. Não achei que tinha pagado barato, mas não. Porque o hidratante dele, ele custa R$100,00 e pouco. E ele custa R$70,00 e pouco. Ele vende 200ml, é uma embalagem bem tranquilona, parece até um spray de jet, sabe? Acho que ele é bem tranquilão, ele é de metal aqui, é plástico na ponta, douradão, característica da Nive-Sense. Ele é branquinho, eu achei ele bem de boa, parece até um sondorantezinho e tal. E sobre a embalagem é isso. Vamos lá. Sobre os detalhes do produto. Pra quem conhece Lile-Essense, é impossível descrever o cheiro. É um cheiro muito Lile-Essense, eu não tenho como descrever. Mas no site da Boticário, eu incluo o suportador aqui, eles botam a descrição do cheiro. Ó. Só eu achar. Pois não, depois eu achei. Tá na pirâmide, oufa, oufa, ou um e... Pirâmide oufa, tipo. Ele tem mandarina, beira, pesto, damasco, pimenta rosa, no topo. Aí no corpo, não sei o que significa não disso, porque eu não estou sincero, eu acho que é a composição do cheiro, né? Da fragrância do perfume. Aí no corpo tem osmato, gardenia, jardim, rosa, violeta, lírio, íris, narciso. E no fundo, é tipo assim, topo, corpo, fundo. Aí aqui no fundo... Desculpa, quem é perfumista, quem é perfumaria. Comenta aqui embaixo o que significa esses termos. Aí no fundo ele tem um sândalo Ah, eu acho que é o cheiro Primeiro, no topo vem pera, pêssego, damasco, pimenta rosa Aí no corpo Quando vai, né? Gardelha, jasmin, rosa, violeta Aí no fundo Que vem esse sândalo, musco, baunilha Pacholi, ambar Então acho que é essa característica olfativa do Lili Essence Confesso que ele continua sendo um cheiro único A Lili Essence ele tem várias coisas Como hidratante, perfume, desodorante Agora tem o body splash Eu acho que é isso E meu irmão é viciado Minha mãe também é viciada Em hidratante Meu irmão tem desodorante, tem hidratante Tem um monte de coisa Apesar de ser uma linha feminina Eu acho que essa aqui em específico Que é a tradicional Não tem muito essa coisa não, sabe? É pra quem gosta desse lance mais doce Que não é tão doce Mas que também não é tão cítrico Que também não é tão forte Não é muito madeirado Mas também não é muito Cara, é muito louco explicar o cheiro desse produto Só realmente na loja Pra cheirar Se você nunca teve Se você nunca experimentou esse produto Deixa eu ir mais pra cá Então eu preciso que você vá na loja Pra sentir o cheiro É um cheiro diferente, sabe? É um cheiro de riqueza De prosperidade Ele é muito bom Mas eu já vou te adiantando Que a linha da Lili Essence Ela é um pouco cara Porém, no site da Boticário tem várias promoções Tipo, um body fresh, dois desodorantes Um hidratante, mais um desodorante Então, acaba compensando aí pelo valor dele Mas, ainda assim, ó Inclusive tá aqui, ó Comprar os dois itens Mas tem aqui O body fresh, mais um desodorante Sai por R$107,80 Eu achei isso barato É um investimento, galerinha Esse produto não é um produto tão barato, não Bom, eu não vou... Não vou ser... É Espera a Black Pride Eu tô aqui fuscando no site da Boticário Acabei de ver que tá no carro Um hidratante da Lili Aqui só Inclusive, no site tá R$93,90, hein, galerinha Então, aproveita que tá barato Porque ele custa R$110,00, na verdade É Mas a embalagem é linda É em vidro, coisa Mas, olha Eu amo, eu amo tanto Tá, né Boticário me nota Manda, manda pra gente Vamos pro foco do... Do body fresh Já tô indo pra outras coisas Por isso que não dá pra ficar botando o site aqui Que a pessoa já fica vendo outras coisas Aí se perde tudo Tá Vamos pro foco Que é o body fresh Que você está aqui pelo body fresh Não é pelo hidratante Vamos Inclusive, se você quiser comprar o body fresh Eu vou deixar o link do site aqui na Boticário Ou você pode procurar uma revendedora Boticário Perto da sua cidade Bom, sobre o cheiro Se você já testou o hidratante E quer trocar pelo body fresh Ah, sim Eu tenho duas opiniões Uma É que o hidratante Ele por ser mais concentrado Mais denso Ele fixa melhor o cheiro Por mais tempo O body fresh não O body fresh ele vem esse cheiro Né Característico Mas ele é mais suave Ele é mais tranquilo Ele é mais leve Inclusive É Eu Não gosto Particularmente Eu prefiro Um cheiro mais forte Tanto que eu dou umas 45 espirradas Disso aqui Acho que é por isso que está acabando Acho que é por isso que está acabando Porque eu dou umas 45 espirradas No meu corpo Para ficar mesmo Com cheiro forte O que o hidratante Não precisa, né Ah, é mais body fresh Acho que é hidratante É o mesmo cheiro Da mesma forma que você Poderia usar esse aqui Como um perfume Ou como um pó de banho Ou Ou para o dia a dia mesmo Já que você Para Para você não usar um perfume Tão caro no dia a dia E você opta por um body fresh Para você também ficar cheiroso Cheirosa No dia a dia O hidratante faz a mesma função É um investimento É 93 reais Ou 110, né Dependendo da época Ou da promoção Mas cara É um pouquinho que você passa Passa no corpo E fixa E aqui É uma característica Tipo assim É um spray Que você passa Ó, passei Não sei nem se pode esfregar Desculpa se vocês entendem Essas coisas Eu não entendo não Ele fica esse cheiro forte De lilessence Você sente que passou O lilessence Com uma espirradinha só Mas durante o dia Ele não fixa tão bem Quanto o hidratante Minha opinião Eu nunca testei o desodorante Nem o perfume Então a minha referência Vai ser sempre O hidratante Da lilessence Então Pra mim é um ponto negativo Mas se você gosta De uma coisinha Se você gosta do lilessence Mas queria que ele fosse Mais leve Pro dia a dia O body splash Ele é ideal Porque ele Fica o cheiro Mas ele não fica Tão forte Tão assim Sabe Matar os outros No trabalho Com o cheiro Inclusive uma amiga minha Do trabalho Uma amiga não, né Uma colega de trabalho Que eu já até saí do trabalho Eu cheguei com o lilessence Ela falou Meu filho Tu tá me dando alergia Tão forte Que tá isso Então Eu gosto De cheiro forte Se você não gosta Body splash Uma, duas espirradinhas Já é o suficiente Bom Como eu falei Pra quem é esse produto Eu tô aqui com uma colinha Pra eu lembrar de falar tudo Pra quem é esse produto Ele é realmente um produto Pra quem gosta Do cheiro do lilessence Mas queria um cheiro Mais suave Ou até pra quem gosta De um cheiro mais doce E gosta dele mais suave Porque realmente Ele tem Cara Ele é um cheiro Ele tem Um negócio Eu amo Eu amo muito Ele tem esse cheiro Que É um cheiro De banho chique É um Dá um Sei lá O cheiro é uma coisa Muito louca Que dá assim Na gente E esse cheiro É muito característico Disso É um É um doce Que não é tão doce Que é suave Que é mistério É muito louco Então Eu recomendo muito Esse produto Independente de Não compraria Não compraria O Body Express Investiria sim Num hidratante O perfume Eu ainda não testei Mas eu investiria Num hidratante Ainda mais agora Que o hidratante Ele vem no post Eu tô falando do hidratante Olha Meu Deus do céu O vídeo é sobre o Body Express Eu tô falando do hidratante Mas Por quê? Porque as vezes Você tem um hidratante Que quer trocar Então eu já vou te dar Dica do hidratante Agora a Lili Essence Tem refil Então aquele pote De vidro lindo Você não vai precisar Jogar fora e comprar Jogar fora e comprar outro Você compra o refil Do Lili Essence Enfia dentro do pote de vidro E vai ser feliz Esse aqui já não tem como Fazer refil Porque ele já é Já coisado Sério Então me diz aí Esse foi um Comentando produto Bem rapidinho É só pra matar a saudade Só pra eu me adaptar De novo A essa coisa Do comentando produto Que eu fiquei muito tempo Sem fazer Me diz aí Se você já usou Esse produto Se você gosta Da linha Lili Essence Se você não conhecia A linha da Lili Essence Me diz aí Nos comentários Se inscreva no canal Compartilhe Seus amigos E se você quer Que eu traga Algum produto Pra cá Só deixar aqui embaixo O nome do produto Ou a marca Que você gostaria De saber Que eu Posso vir Trazer um vídeo Pra você Um beijo E até o próximo Comentando produto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau